Em One Piece, as Akuma Nomi se dividem em três classes, são para Messia, Logia e Zoan. Dentro dessas três classes, nós temos Akuma Nomi extremamente roubadas e apelonas em diversos segmentos. Então, nós vamos ver as dez Akuma Nomi mais fortes em cada um deles, desde a mais destrutiva, a ofensiva, a mais terrível, dentre várias outras em One Piece. E se você ficou curioso para saber quais são cada uma delas, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala, galera! Meu nome é Lucas e nesse vídeo nós vamos ver as dez Akuma Nomi mais fortes de One Piece em vários segmentos. Mas aqui no canal a gente já tem uma playlist completa só falando sobre Akuma Nomi. Se você quiser assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relempo. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora bora lá para o vídeo. Mago Mago Nomi. Começando com a mais ofensiva, nós temos a Mago Mago Nomi, a fruta do Magno. Um elemento extremamente perigoso que é considerado o de temperatura mais elevada da Terra girem em torno de 800 a 1000 graus. Quando está no subsolo, recebe o nome de Magno, mas se está na superfície, recebe o nome de Labo, e destrói tudo aquilo que entra em contato. Um poder tão absurdo e ofensivo que não pode ser detido. Um verdadeiro desastre natural. Aí o Oda resolve colocar todo esse poder ofensivo em One Piece, e acaba criando o Akuma Nomi mais ofensivo de toda a obra, e permite ao seu usuário criar, controlar e se transformar em magma à vontade. Com isso, ele pode criar inúmeros golpes que derretem quase que instantaneamente tudo aquilo que toca, e geralmente é usado para dar o cão em outros personagens, perfurando e queimando todos os seus órgãos internos. Além de também poder tomar metade de uma ilha, tornando ela uma área de vulcões. O que eu poderia dizer é, não brinquem com Lava. Isso pode ser muito perigoso. Quando você vê um tipo de fenômeno parecido com esse, já chama alguém mais velho. Principalmente se ele tiver bigode branco, que a Lava vai recuar instantaneamente por livre e espontânea vontade. Bari Bari Nomi. Se nós temos a mais ofensiva, também temos a mais defensiva, e essa é a Bari Bari Nomi. Uma Akuma Nomi que basicamente permite ao seu usuário criar barreiras protetoras só cruzando os dedos. O bom dessas barreiras é que elas podem ter formatos variados, e com isso podem ser usadas de diversas formas. Na ofensiva, basta criar uma barreira em volta do punho e meter socão na cara dos seus inimigos, ou empurrar esses inimigos para longe com uma barreira normal. Mas sua maior característica é ser inquebrável e bloquear todo e qualquer ataque já direcionado a ela. Até hoje, nenhum golpe foi capaz nem de arranhar uma barreira dessa fruta. Até mesmo personagens de nível Yonkou com Ryuô, que é o caso do Oden, ainda mais no ápice da sua ira, não conseguiam destruir ou arranhar essa barreira. Em questão de defesa, o Oda já falou em SBS que uma barreira que se quebra facilmente perde a sua função. Com isso, eu imagino que ele não deve querer que essa barreira se quebre durante toda a obra. Diante de tudo isso, eu não consigo imaginar essa barreira sendo quebrada. Mas aí vem a pergunta, entre a fruta mais ofensiva e a mais defensiva, quem vence? Comenta aqui embaixo. Hobi Hobi no Mi Agora com a mais terrível, nós temos a Hobi Hobi no Mi, uma Hamanomi que permite ao seu usuário transformar pessoas em brinquedos só com um toque. Após isso, eles são obrigados a fazerem um contrato com o usuário e seguir todas as suas ordens sem direito de escolha. Mas além disso, todas as pessoas transformadas têm sua idade congelada já que o tempo não passa para brinquedos como é com seres humanos. Mas o pior de tudo que faz essa Hamanomi ser a mais terrível é o fato de que todas as pessoas transformadas desaparecem da memória de todos aqueles que os conheciam. É como se eles nunca tivessem existido. Além de serem obrigados a trabalharem, eles veem as suas famílias seguindo em frente, com sua esposa com outro homem, seu filho sem um pai, não ter amigos e tudo mais. Além de ser terrível, é um poder dos mais apelões, porque basta só um toque no inimigo e acabou a batalha. Mas um demérito de que o usuário vai ficar em forma de criança para sempre, já que é um poder, entre aspas, infantil. E que se não tivesse esse nerf, nós poderíamos ter um Hobi Lute da Vida com esse poder que poderia utilizar o Hoku Shiki para chegar nos seus inimigos sem que eles percebessem e com isso derrotar todos eles facilmente com um só toque. Isso seria muito apelão. Ope Ope no Mi Agora com a mais versátil que seria a Akuma no Mi, que é pau para toda a obra, nós temos a Ope Ope no Mi, com kit de habilidades que vão desde ofensivo, defensivo, médico e de locomoção. O usuário só precisa criar a sala de cirurgia que tudo dentro dela pode ser controlada por ele. No sentido ofensivo, nós temos que o usuário pode fatiar seus inimigos e controlar todas as suas partes à vontade, além de também direcionar objetos para atingir todos eles. Pode trocar a personalidade de diversas pessoas e até fazer todas elas de refém roubando seu coração, além de utilizar ataques de descarga elétrica que fritam seus adversários internamente. Na defensiva e locomoção, o usuário pode se teleportar ou trocar de lugar com qualquer objeto dentro do room à vontade, e assim se esquivar de ataques inimigos ou até mesmo para fugir de um determinado local. Ele só precisa criar um room, jogar uma pedra para longe, quando ela estiver perto do limite do room, ele se teleporta para lá e repetir o mesmo processo com outra pedra. No quesito médico, se um médico de verdade comer essa fruta, vai ser capaz de realizar operações milagrosas facilmente, inclusive nele mesmo, como colocar o seu braço de volta no lugar depois de ser arrancado, ou então usar a cirurgia da juventude perene, que permite ao seu usuário dar a sua vida em troca de conceder juventude eterna para alguém. Todo esse kit de habilidades que podem ser utilizadas na forma ofensiva, defensiva, de mobilidade e médica, tornam essa Akuma Nami uma das mais apelonas da obra. Gura Gura no Mi. Além da mais ofensiva, nós também temos a mais destrutiva. E se você me perguntar qual a diferença entre esses dois, eu explico. A mais ofensiva realmente é também a mais destrutiva, mas seu poder se limita a, digamos, uma ilha. Dificilmente ou quase impossível que o poder do Akainu afete mais de uma ilha ao mesmo tempo, por isso ela é mais ofensiva do que destrutiva. Agora a mais destrutiva, essa sim representa a palavra destruição. Nesse caso, nós temos a Gura Gura no Mi, a fruta da vibração. Uma Akuma Nami que dá ao seu usuário o poder de criar terremotos. Com esse poder, o seu usuário é capaz de virar uma ilha de cabeça para baixo, partir ela ao meio, movimentar as águas no mar em torno das ilhas, invocar maremotos e tsunamis, além do fato que torna essa Akuma Nami a mais destrutiva. Ela afeta o mundo inteiro. Se o usuário quiser, ele pode destruir o mundo todo com seus terremotos, e aí não tem local no mundo que seja seguro o suficiente para se proteger. Com esse poder, o usuário pode criar terremotos pontuais, que são aqueles concentrados em um só ponto, seja punho, pé ou ponta da espada, como também criar terremotos achando espaço em volta do usuário, e assim o poder é invocado. Essa aqui é a Akuma Nami mais destrutiva de One Piece e não tem outra que pode destruir o mundo todo como esse poder. É quase como uma arma ancestral. Essa aqui é muito apelona. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem uma playlist completa só falando sobre Akuma Nami em One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Yami Yami Nami. Agora, quando o quesito é anular poderes ou se uma Akuma Nami anuladora, nós temos a fruta mais forte nesse sentido, ou a única capaz de fazer isso que é a Yami Yami Nami, uma fruta do tipo Logia que, por seus poderes especiais, se difere de todas as outras desse tipo. Primeiro que o usuário não pode ficar intangível, assim como as outras Logias, e ao contrário, ele toma duas vezes mais dano quando é atingido. Mas em troca desse nerf, ele ganha habilidades únicas que são atrair tudo o que ele quiser e levar para uma dimensão de trevas, e anular poderes de Akuma Nami só com um toque. Assim, pessoas que só dependem única e exclusivamente do seu poder, acabam sendo derrotadas facilmente e não podem usar os seus poderes, podendo ser atingidos mesmo sendo do tipo Logia. A principal habilidade desse poder é o buraco negro, que pode ser usado em uma escala menor para atrair só uma pessoa, ou então pode ser estendido para uma vila toda, absorvendo tudo aquilo que está à sua volta, e levando para uma dimensão de trevas. Já o anular poderes serve tanto para tornar seus inimigos tangíveis, para assim eles poderem ser atingidos em seus pontos vitais, quanto para tirar muito do seu poder de luta, já que eles não podem usar os seus poderes. Então, essa Akuma Nami é a mais anuladora de One Piece, ou poderíamos dizer que é a única de One Piece que pode anular poderes. Doku Doku no Mi Quando se trata do quesito venenosa, não poderia ser outra senão a Doku Doku no Mi do Magela. Uma Akuma Nami que permite ao seu usuário expelir diversos tipos de veneno do seu corpo ou que agem de diversas maneiras em um organismo vivo, matando ele em pouco tempo. Com isso, Magela consegue expelir e recobrir o seu corpo de veneno, lançar ele em forma de gás e também consegue cuspir um veneno que derrete o local que toque. Cria venenos aos montes e pode moldar todos eles da maneira que quiser. Ele, inclusive, cria diversas hidras para atacar seus adversários, e ainda pode se locomover mais rapidamente dentro desse veneno. Sem contar que sua técnica mais forte é criar um veneno muito mais tóxico e destrutivo que o normalmente criado. Ele tem a cor avermelhada e derrete tudo aquilo que toque, sem nem dar chances para que o inimigo possa pensar em revidar. O que resta para ele nesse caso é só correr. A quantidade e letalidade do veneno criado pelo Magellan pode matar seus adversários instantaneamente, ou pode fazer com que eles sofram ao longo do tempo até finalmente morrerem. A quantidade de venenos que o Magellan cria e a quantidade que é absorvida pelos seus inimigos vai determinar se eles podem viver ou não, porque qualquer antídoto que eles tomarem pode piorar a sua situação, e aí eles vão morrer até mais rápido do que morreriam normalmente. Soru Soru no Mi Agora nós vamos ver qual é a Akuma no Mi mais forte das Paramécias, sem contar as que já foram citadas nesse vídeo. E com isso nós temos a Soru Soru no Mi como a mais forte. Primeiro que esse também é um poder bastante terrível por roubar o tempo de vida das pessoas, só que eu não considero a mais terrível ou mais terrível que a Robi Robi no Mi, mas em questão de força, essa Akuma no Mi é extremamente apelona. Seu uso se estende da seguinte forma, o usuário pode retirar a alma das pessoas e usar em objetos ou animais, mas pra isso acontecer, a vítima tem que ter medo do usuário. Assim sua alma vai sair e vai poder ser arrancada. Com a alma em mãos, o céu é o limite. O usuário pode usar essa alma pra dar vida a todo tipo de coisa ou animais, que vão ganhar características humanas. Mas o melhor de tudo é que com esse poder, o usuário basicamente pode ter um arsenal de poderes Logia à sua disposição. Assim como a Big Monja tem o Prometheus que é a representação do fogo, assim como a Mera Mera no Mi, tem também o Zeus que é a representação do raio, assim como os poderes do Enel. Mas que também pode se estender pra todos os tipos de elementos, como magma, gelo, água, veneno, areia e qualquer outra coisa. Com esse home obediente, o usuário vai ter todos os poderes referentes a esse determinado elemento à sua disposição. Pra assim poder usar da maneira que quiser. Rito Ritonomi Modelo Nika Dentre as Wans, a mais forte, sem dúvida, é a zona mítica Rito Ritonomi Modelo Nika do Luffy. Uma Akuma no Mi que deu pra ele dois despertares ao mesmo tempo. O de uma paramécia ao dar propriedades elásticas ao ambiente e às pessoas. Por ainda ser um homem de borracha, mas também uma nova transformação, que fez com que o Luffy ganhasse a maior liberdade do mundo, um poder que é considerado o mais ridículo, e que faz as pessoas rirem só ao ver ele lutar. Não só isso, mas com toda essa liberdade, ele ganhou o modo Toon, o modo cartunesco de fazer as coisas. Agora ele pode controlar todas as partes do seu corpo pra usar todos os seus gears de maneira natural. Pode moldar o seu corpo pra tomar o formato que ele quiser, ou o que for obrigado. E ainda pode revertir tudo isso com seus hakiis pra se tornar mais efetivo. Os poderes do Gear 5 são tão apelões que fazem com que ele possa se esticar ilimitadamente pra ficar gigantesco, ou até criar um punho do tamanho de uma ilha. Mas também pode dar propriedades elásticas ao ambiente e elementos. A gente vê isso quando ele agarra e emborracha um raio, mas também pode mudar o solo, como ele fez pra se proteger de um Borobrefe do Kaido e rebater de volta pra ele. Rie Rie no Mi Quando o quesito é a logia mais forte, sem contar as já citadas nesse vídeo, nós temos a Rie Rie no Mi Fruta do Congelamento. A única fruta capaz de rivalizar com a fruta mais ofensiva do mundo e empatar com ela. A gente pode inferir isso com Punk Hazard sendo dividida milimetricamente na metade. Nem mais lava, nem mais gelo. Uma Akumanami que pode facilmente ser fatal ao congelar seus inimigos e tornar todos eles em alvos fáceis de serem quebrados, como já aconteceu com a Robin, Luffy e Josu, com esse último tendo quebrado seu braço enquanto estava congelado. Além disso, o gelo do Alkiji permite que ele possa burlar a fraqueza do mar, porque ao tocar na água, ela instantaneamente congela, e assim ele pode até dar uma voltinha de bicicleta pelos mares, criando sua própria estrada de gelo. Seu congelamento também é absurdo, podendo congelar tsunamis e uma faixa extremamente gigante de água que liga diversas pequenas ilhas, com um gelo capaz de durar uma semana inteira. Então essa aqui sim é a logia mais forte sem contar as já citadas nesse vídeo. Mas agora chegou a ser o ver de participar desse vídeo, comenta aqui outras Akumanami que eu não citei e que poderiam ter entrado nessa lista que eu posso até fazer uma parte 2. Comenta aqui, eu vou estar vindo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos sobre Akumanami que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!